Música Quando eu fui parar na ilha grande O prédio era o ouro e o ouro da rua E os moleques já transavam As filhas coloridas Música De solto de calada De repente subindo As pesadas De medo e de nossos pais na presão Desenvolvendo massa E a vizinhança agravando direto Música Os preços antigos mais Não sempre gentios Homens da lei Música E os braços amáciam Quando a erva faltava Música Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Música Certo vale em dez, amarelo azuis Pra cá vale em cinco Mas se dá bem quem tem azul Quem tem azul tem tudo Certo vale em dez, amarelo azuis Pra cá vale em cinco Mas se dá bem quem tem azul Quem tem azul tem tudo Tem tudo Os ratos engordando dia a dia Os nossos sonhos todos E a gente inventando regras Pra sobreviver na vida grande Pois o continente parecia muito longe Muito longe E talvez não houvesse lugar pra nós O mundo livre E talvez não houvesse lugar pra nós E talvez não houvesse lugar pra nós Amigos da Charmácia Quando a Eva faltava Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Qualquer droga era boa Música Música Muito bom, agradecemos aí a presença de todos. Agradecer a Prefeitura Municipal de Irati pela oportunidade. A Sâmela, que foi a treinadora do nosso palco. E o Thiago, que cuidou do som para nós aí, estava muito bom, muito obrigado. E para quem quiser ouvir mais o Coletivo da Igreja, tocaremos semana que vem, na terça e na quinta. Valeu, muito obrigado, uma boa noite a todos e até mais. O Galera... Cadê?